Pessoal, aconteceu novamente, cara. Eu estou com esse problema de cair da sala e quando voltar, volta logo em cima do Chevette, velho. Eu não sei por que isso, mano. E ele tá com essa textura aqui bugada, velho. Ah, não. Não é textura bugada, não. Tá só amassado mesmo. Meu Deus do céu, mano. Agora, eu já vou começar esse vídeo com problemas, tá? Mas, pessoal, é o seguinte. Seja bem-vindo aqui, mano. Mais um vídeo de GTA RP, cara. Hoje eu tô aqui pra continuar a nossa história aqui, mano, com o Alexon José, tá, velho? Que é esse personagem aqui, mano. Eu tô até pensando em mudar um pouco o visual dele, tá, velho? Trocar de roupa, botar um corte de cabelo melhor e colocar um sapato, né, velho? Que ele não tá mais pobre, como vocês podem ver. Ele tá ali com 35k na conta, tá, velho? Por quê, mano? Porque eu entreguei muito leite, eu fiz muita entrega de caminhão, eu trabalhei muito tempo. Aí, mano, eu passei umas 3 horas ou 4 horas aí só vagando pra lá e pra cá, cara, com chevette, entrega... Mano, eu vou falar pra vocês quais vão ser os meus planos pro vídeo de hoje, tá, velho? Hoje eu vou fazer umas entregas ilegais, que foi o que vocês falaram aí no último vídeo, tá, velho? Muita gente tava pedindo pra eu fazer entregas ilegais, tá, mano? Deve ser porque vocês não aguentam mais ver eu trabalhando, ver eu lutando aqui, mano, fazendo trabalhos pesados aí demorados. Vocês não aguentam mais, né, velho? Então tá bom. Eu vou fazer umas entregas ilegais aí com vocês, tá? Só tem um problema. Se a gente for pego, cara, já era muito, mano. Já era, tá? Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou logo direto pra oficina mecânica porque eu sei que nosso chevette não vai aguentar, tá, velho? E como vocês podem ver, eu já tô com o emprego de caminhoneiro aqui ativado, tá, velho? E são o quê? São 9 horas da noite e ó o barulho do chevette. Tá muito estranho, cara. Vambora, então, consertar esse chevette que eu sei que ele vai quebrar já já. Beleza, pessoal. Acabei de chegar aqui na oficina mecânica, tá, velho? Só que eu tô estranho porque tá todo mundo aqui com a cabeça rosa, tá, pessoal? Mas isso aí é bug de textura. Relax, tá? Vamos só focar aqui no nosso trabalho aqui, né, velho? Que é o quê? Consertar o chevette, tá, mano? E olha só os carros que estão aqui do meu lado, cara. Um RX-7, uma mecânica aqui ajeitando. Da hora demais. E olha, eu conheço aquela BMW ali, mano. É o cara que me ajudou aí no começo da série, tá, velho? Mas beleza, vamos ver aí. Geral aqui? Não, geral não. Você consegue fazer um diagnóstico aí no chevette pra ouvir o que é que tem de problema nele? Se tá danificado, por quê? Tô sem saber, entendeu? É, de motor ele até que tá bom, só tá ruim de lata. Ah, então só conserta a lataria aí, por favor. É, muda 150 um pro outro, tá ligado? Tava vendo lá nas outras paradas. Se quiser fazer um geralzinho, ele faz tudo já. Motor ele tá 57. Quantos? 67? É. Tem que ficar geral aí? Tá, vai, ajeita o motor também. É 150 a diferença, tá ligado? Beleza, beleza. Geral? Olha, o cara aqui do lado também tem chevette, velho. Da hora demais. Pô, esse seu chevette aí tá tunado? Tá nada. Ah, tá igual o meu. Pô, vocês sabem dizer qual é o carro que cabe mais coisas no porta-mala sem ser caminhonete? Parar, tio, o cara falou. Chegou, chegou. Valeu. Pô, vocês sabem se tem muita polícia aí na cidade hoje? Nem sei. Cara. Não vi nenhuma aí, não. Mas deve ter aqui, vai ter conta daqui a pouco, hein? Nossa, eu tava pensando até em fazer uns trabalhinhos aí meio errados, mas acho que não é uma boa hora não agora. É, cuidado. Enfim, vamos lá. Tentem interagir com os caras. Mano, os caras não falaram muito, não me ajudaram muito não, tá, velho? Não sei se tá tendo muita polícia. Ele falou que talvez sim por causa dos encontros, tá, velho? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ali, tá, velho? Vou ali mesmo. Vou... Vou sim arriscar fazer esses encontros aí. Porque ele falou que a Paraty é o carro que pega mais coisas no porta-mala. Cabe mais coisas. E realmente, todo mundo fala bem da Paraty. E é ela que eu tô pensando em comprar, tá, velho? Vou ter a Paraty e o Chevette. Depois eu vendo o Chevette e pego um carro melhor. O que é que vocês acham, mano? Eu vendo o Chevette ou não? Mas antes, olha só. Onde é que fica o local aí das entregas aí proibidas? Vocês vão ver, tá, velho? Eu vou pra lá agora. Pessoal, acabei de chegar aqui, mano. A gente pega aí as entregas aí erradas, tá? Tem até um cara de Paraty aqui. Tá estacionado. Mas, mano, é aqui escondido que fica esse lugar aí pra fazer entrega, tá, velho? Só que o Chevette aqui tá derrapando muito, cara. O que é que tá acontecendo com o pneu dele? Será que o pneu dele tá desgastado, velho? Olha isso. Ele não tava assim, mano. Parece que ele tá mais forte, cara. Mas ele tá não, mano. Vou fazer o seguinte, pessoal. Olha só. Aqui é onde fica o estacionamento de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores normais, né? Ó, tem até um cara aqui que foi fazer uma entrega aqui. Olha só, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá também fazer as coisas erradas, né, cara? Nem sempre a gente tem que fazer o que é certo, tá, velho? Às vezes tem que fazer alguma coisinha de errada, ó. Tem outro cara aqui que já pegou um caminhão também. E, mano, é esse doido aqui, ó. Esse doido aqui, ele é o responsável aí das entregas aí erradas, tá? Ó, 5 mil. É isso, pessoal. Peguei. Eita, pega. Então vamos tentar sair aqui, ó. Saímos. Pô, e agora, pessoal? Vamos. Ó, o cara aqui, ó. Vambora. É isso, mano. Entregas legais aqui. Ô, tomara. Deixa eu até ver o mapa aqui. Porque se passar por perto de alguma PRF... Mano, eu já corto o caminho, tá, velho? Ah, não, ó. Ah, a gente vai passar sim pela PRF, tá, mano? Então, quando chegar aqui, ó, eu corto o caminho, tá? Pra não passar em frente à PRF, mano. Porque aí, todo caminhão que passa por lá, cara, eles param. Quase todos, tá, velho? Tem que ter sorte de não ter nenhum policial lá. Porque se tiver, mano, eles param. E eu não vou nem arriscar, tá, velho? Que é a minha primeira entrega aqui no vídeo, tá? E, mano, eu preciso do dinheiro pra comprar uma Paraty. Que é o quê? O mesmo preço do Chevette. Ou é 30 e poucos mil. Ou é mais caro, tá, velho? Ou é 60 mil. Já me falaram todos esses preços, tá, mano? E outra coisa também, tem que comprar um celular pra ver as ofertas que tem de carros aí, usados aí, mano. Que a galera vende, tá, velho? Eu vou até comprar um celular pra ver essas ofertas aí. Vai que tem uma Paraty barata e tu nada, hein? Se tiver uma Paraty, mano, de 40 mil, eu vou lá e compro, tá, velho? Só pra gente ter mais carga aí, pra trabalhar honestamente, pra não ser preso, né, mano? Porque aqui eu tô trabalhando, vou ganhar muito dinheiro. Vou ganhar, mano, mas eu posso ser preso, cara. Esse é o risco, cara. Quer dizer, esse é o preço que você paga por ganhar muito dinheiro aqui, mano. Você pode ser preso se você for pego, se você tiver num dia de azar, tá? E, opa, ah, droga. Achava que era polícia, mano. Vi sirene aqui, ó. Achava que era polícia, cara. Nossa, eu tô dando muito mole aqui no centro da cidade, velho. Vamos acelerar, vamos sair logo daqui, né? E, mano, aqui dentro da cidade é onde tem mais polícia e é onde você pode ser preso mais facilmente. Ai, que susto. Eu achava que ia tomar multa, velho. Mano, o radar, cara. O radar ia me dar uma multa agora, tá, velho? Ainda bem que eu freiei, mano. Eu usei o freio de mão e o freio do caminhão ao mesmo tempo. Mas, é, se pegamos aqui a BR, agora eu diria que tá mais de boa, tá, velho? Agora a gente tá mais tranquilo. Só que chegando ali onde eu marquei, eu vou ter que cortar pra não passar por frente da PRF. Vambora. Ué, tem um caminhoneiro ali parado, velho. Deixa eu fazer o seguinte, mano. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver o que é que aconteceu com aquele cara ali. Tá lá parado no meio da pista. Tomar com muito cuidado aqui, velho. Opa, mano. Opa. Deu ruim aí? É eu, essa porra. Nossa, logo no meio da pista, cara. Toma cuidado, hein? É, não tem como... Eu não consegui empurrar aqui, não. Você consegue aí? Cara, não sei. Como é? Como é que faz? Você clica em Shift E. Aí você guia no A e no D aqui, ó. Ok. Shift E aí atrás, é. Tá com a vida... Tá machucada, não? Não, tô... Fica mais um pouquinho mais longe. Tô normal, calma aí. Não consigo, meu. Tô com a perna machucada. É Shift E. Aí, ó. Agora guia com o D pro canto. Aí. Tô chamando mecânico aqui, só que ninguém tá atendendo, não. Peraí, tá muito pesado, peraí. Tá atendendo. Malhando muito, hein? Ah, cara, pois é. A feijada que eu comi funcionou. Você tá doido. Bom, mas e aí, mano? Você tá carregando coisas normais aí? Ixi, agora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá pra ter, né? Não, é que... Pensa aí. Chega aí pro lado. Chega aí pro lado. Não, eu tô perguntando, tipo... Você tá fazendo trabalho legal? Sim, legal, legal. Ah, tá, mano. Por quê? Porque eu vou ter que correr logo daqui, porque de vez em quando passam as polícias aqui, eu tô devendo, entendeu? Bem, tinha... Eu não sei se saiu. Tinha uma PRF... Vixi, é lá, bem lá na frente. Meu Deus do céu. Não sei se vai... Então deixa eu correr. Eu acho que a Blitz não tá marcando desse lado de lá, ó. Pode ir pro lado de lá tranquilo, que não tá marcando. Não, então, mas eu vou cortar caminho bem ali na frente, na entrada que tem ali. Fica esperto, tá? Fica esperto, tá? Que ontem eles estavam marcando lá. Um PRF lá. Na entrada de chão, você fala, né? É isso, eu vou cortar por aqui, na ruazinha. Tinha um PRF lá ontem. Eu não sei se tá hoje. Ah, nossa, cara. Aí você me deixou com medo. Vai na fé com qualquer coisa, você volta pra trás com tudo. É, eu vou devagarzinho. Vou ver lá. Vai na fé. Valeu, mano. Boa trabalho. Só sorte aí. Poxa, cara. Agora eu fiquei com medo, mano. Liga caminhão. Ligou. Mano, agora... Eu vou até, ó, desligar os paróis, tá, velho? Na verdade, já tá de dia, né? Então... Mano do céu, deixa eu ver aqui. No mapa. Deixa eu ver aqui no mapa o que é que eu posso fazer. Poderia ir pela linha do trem. Ah... Eu vou por aqui mesmo, tá? Vou por aqui mesmo, pessoal. E eu vou sempre aqui, ó, na cautela, tá? Vou sempre me escondendo aqui nas montanhas. Eu não vou nem pela estrada. Eu vou aqui pela lateralzinha e tentando enxergar o mais longe possível, tá? Ó, tranquilo por ali, tá, velho? Até agora é tranquilo. Nossa, mas pior que eles vão ficar escondidos, né, cara? O policial não é besta, mano. Eles vão ficar em uma moita que eu sei, cara. Bom, vambora. Que Deus nos guie, tá, velho? Eu só quero amparar a ti, cara. Olha, nada de polícia. Vamos lá, vambora. E, mano, o GPS tá mandando eu ir por aqui. Mas eu não vou não, tá? Eu vou é por aqui, ó. Isso, ó. Eu vou invadir aqui esse local aqui. Nossa, mas pior que parece mais suspeita ainda você tentando se esconder. Tipo, se passar uma polícia ali e ver eu vindo por aqui, cara, ela vai vir a bordar, eu tenho certeza. Agora, se passar na pista, eu acho que fica mais de boa, tá? Mais tranquilo aí de passar. E olha, o encontro começou agora, tá, velho? Encontro no estacionamento. Se tem encontro, tem polícia lá. E, cara, as polícias podem estar lá, mano. Acho que é normal. As polícias estão lá. As polícias vão cuidar lá do encontro. E a gente pode trabalhar aqui de boa, cara. Acho que tá mais tranquilo agora. Vamos sem medo agora, tá? Ah, na verdade, eu não tô nem com nada ainda. Eu tô indo buscar. Ah, lembrei, mano. Pior vai ser quando voltar, velho. Mas eu já sei o caminho, então eu já vou voltar por aqui também. Já vi que não tem polícia nenhuma, tá? Então já vi que tá limpo. Já vi. Tá de boa. Vamos lá. Cheguei aqui no local da entrega, tá, pessoal? Eu já vou fazer o seguinte aqui. Já vou entrar de ré. Pra gente ficar fácil aqui de sair, tá, velho? Vim buscar o quê? Será que é armas, drogas? O que é que é? Agora deixa eu calcular aqui a rota. Deixa eu ver por onde foi que eu vim. Ó, chegando aqui, cara. Eu tenho que vir pra cá, pro aeroporto, tá, velho? Por trás do aeroporto ali. Vambora. Vamos fazer essa viagem tranquila. Porque se eu entregar essa entrega, pessoal, aí eu vou ter 39 mil na conta, tá, velho? E aí eu vou comprar o celular e vou ver como é que tá aí as ofertas de Asparati, tá, velho? Vou ver quanto que custa o Asparati também lá na concessionária. Pra eu ter certeza se é o mesmo preço do Chevette ou se é mais caro, tá, velho? É isso aí, pessoal. Tô chegando perto aqui do local onde entrega. Ih, olha que susto, velho. Viam os carros aqui, mano. Achava que era polícia, cara. Mas é isso. Tô nervoso. Deu tudo bem, tá? Eita. Eita. Que curva foi essa, velho? E ó, chegando aqui. Vou receber o quê? 5 mil. E pronto. Agora, pessoal, 39 mil na conta, tá, velho? Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos buscar nosso Chevette? Bom, agora, em teoria, eu não tô com mais nada na bagagem, tá, velho? No bagageiro aqui. Agora, mesmo que a polícia me pare, em teoria, não tem nada pra acusar, tá? Eu sou um caminhoneiro aqui. Eu tô com o caminhão vazio. E chegamos aqui no local onde a gente vai guardar nosso caminhão, tá? Eita. Eita. Nossa, cara, quase bati duas vezes. Vamos aí, agora vamos de boa. Chegamos aqui, ó. Trabalho concluído com sucesso, tá, velho? Agora, vamos buscar lá nosso carro e vamos ver o valor da belinha. Se tiver alguém na concessionária agora, né, que tá rolando encontro, eu duvido muito que os caras da concessionária vai tá lá na concessionária, tá, velho? Vambora. Ó, chevetão. Que saudade desse chevet, cara. Só dei uma viagem sem ser com ele, mano. Já fiquei com saudade dele, tá, velho? O bicho anda muito. Querendo ou não, ele é um carro que anda muito, mas não faz curva, tá? Caraca, ainda bem que eu entrei aqui, velho. Não sei o que tá acontecendo, mano. Acho que atualizaram alguma coisa. Mexeram alguma coisa aqui, mano, que o chevet tá deslizando muito e tá muito ruim de curva aqui na terra, tá? Olha isso. Olha isso, mano. Faz o seguinte, vamos parar aqui. Cheguei aqui na concessionária. Ah, mano, faz o seguinte. Já que eu tô aqui na concessionária, vamos ver o valor então, né? Vamos ver o valor primeiro da Paraty. E aí, se eu não... Olha a forma que eu cheguei. Se eu não encontrar nenhum Paraty, pessoal, aqui, barata, no valor que eu já tenho, aí, cara, eu vou ter que procurar num celular, tá? Tá começando na cidade agora? Eu tô começando na cidade agora. Eu já tenho que tirar, eu não consigo tirar. Eu tô no quarto, cara. Deixa eu testar o GT aqui, velho. Fala comigo, doutor. Opa, queria ver o valor da Paraty. R$29,900. Vou levar agora. Qual GT? Agora? Esse aí. Isso, agora. Só um minuto. É o GT, o mais novo. O dia... Não sei porque eu sentei, mas tudo bem. Passa o nome, meu irmão. Alex São José. Bonito nome. Obrigado. Mano, eu tô parecendo aqueles caras elegantes e ricos, né? Vou te passar a comissão, viu, Miro? É o quê? Ah, Paraty, você quer? Finaliza aqui. Pode vender, Fred. Não, pode vir aqui, pô. Tá na sua vez. Bom dia. Bom dia. Pô, aquele gol ali, ele é... Como é que fala? É... Sei lá. É... Ponto turístico, não? Monumento da casa? Não, é que... É... Aí ficou aí, descansando, tadinho. Ah, tá. Entendi. Entendi. Você não tá afim de comprar um cheveto, não? Tô querendo vender o meu. Ah, entendi. Qual o comando? Cara, preta. Preta acho bonita. E... Aí, mandei. Olha só que carro lindo. Pô, da hora demais, cara. Obrigado, hein? Possa, cê gosta de um gordo? Cê me mandou pra joga. Cê não fica liso aí, pai. Ó. Não, cara. Não precisa não. Olha. Olha a minha Paraty. Olha isso. É o ronco dela. Ué, não. É por aqui que sai, meu Deus. Tô ficando é doido. Caraca. Caraca, olha isso. Nossa senhora. Esse é o ronco dela, mano. Deixa eu ver. Muito bom, véi. Espero que vocês estejam ouvindo, tá? Deixa eu testar. Ó. Nossa, só que ela é... Ela parece fraca, né? É, ela é fraca, pessoal. Não é como o Chevette. Mas é isso, mano. Fazer o seguinte. Eu vou deixar ela aqui, tá? Na faixa de cadeirante mesmo, tá? E vou, cara, entregar o Chevette ali. Vou guardar o Chevette, tá, véi? Sim. Eu entendo. Pra ser sincera com vocês, a cidade tá um tremendo zaralho, viu? Mentira que tem um coça. Não tem um deus aí. Não tem deus aí pra cidade. A cidade tá um tremendo zaralho, né? Vou contar um caos pra vocês. É o seguinte. Eu tava no caminhoneiro desde madrugada. Tu pensa que o pessoal respeita a fila pra sacar o caminhão? Não. Não respeita nada. E aí, eu ainda mandei no chat do caminhoneiro lá o seguinte. O próximo que puxar caminhão furando fila, eu vou quebrar na porrada. Tá ligado? Meu Deus do céu. Que isso? Só assim pro pessoal respeitar e organizar a fila. Desculpa incomodar vocês. Eu só tava com dúvida aqui. Eu queria saber qual o valor desse coça aí que eu me interessei muito. 9 mil. 9 mil e 200. Ah, não, véi. Agora eu quero um. Alguém quer comprar o meu Chevette? Ô, moça. O cacho dá uma picaretada, ó. Oi? Oi? O cacho dá uma picaretada? Não. Tá ficando louco? Ué, louco, por que, louco? Eu tô te perguntando. Tem assunto de falar aqui não. Não. Ô, mano. Não te vi, cara. Pô, não. Reparei que tu não me viu. Caraca, véi. Que susto que você me deu, mano. Deixa eu ver se ainda tá ligando pra chegar na mecha. Nossa, vai ligar não, eu acho, hein Não, tá morto Pô, cara, foi erro meu, cara Quer que eu pago o conserto? Eu pago, mano Pô, fechou, mano, é melhor Só tem que chamar o guincho aqui Boa, aí é o seguinte Vou precisar da sua ajuda também pra uma paradinha Fala É que eu comprei ali um aparaty Aí eu preciso guardar esse chevette Só que eu vou levar ele ali na garagem Mas pra voltar a concessionária Eu vou ter que voltar de carona, entendeu? Aí eu criei uma carona sua Pode ser? Só vamos ter que chamar o... Tem o número do Mac aí? Tem, tem, eu vou chamar aqui pra você Chama ele, por favor Faz o seguinte, vamos tentar tirar esses carros do meio da pista Já chamei, já Fechou Caraca, mano Que acidente de... Mano, não esperava que fosse acontecer isso Eu ia fazer uma manobra, velho Caraca Vou ter que pagar o conserto do meu chevette É, eu vou te ajudar aqui Opa, vocês fizeram a chamada aí, irmão? Opa, fizemos Não, mano, acabou de acontecer aqui, é Foi ali na frente, né, então É, acho que foi Eu chamei o guincho, na verdade Polícia parou Caraca Alguém chamou a polícia, hein É Tô empurrando aqui o carro dele, cara, ó Da hora demais, mano Que acidente feio, velho Que acidente feio Fiquei até com dó do cara Pois é, né, mano Ah, tu tava indireto pro evento Não, não, não Eu ia guardar o chevette E arrumar carona pra voltar, entendeu? Eu ia fazer esse rolê agora Só que aí eu fui tentar fazer a manobra ali Do nada Pô, mas, mano Será que... Assim, só uma conversinha assim Só pra saber Você tem o dinheiro do conserto aí Caso você fosse consertar Ia ser um problema pra você? Não, ia ter, ia ter Porque, cara, eu comprei ali a parati Eu fiquei pobre, entendeu? Comprei a parati É padrão, é normal isso aí Aí, tipo Palavra de homem aqui Eu pago, tá? Mas se você tiver pedado também Eu tenho o quê? 9 mil na conta aqui 9 mil? Vamos ver quanto é que ele vai cobrar ali Qualquer coisa Podemos rachar a metade, mano Ah, boa, boa, cara Já salva um pouco, pelo menos É, porque eu vou ter que pagar O do meu chevette também Ah, vamos ver primeiro O teu chevette então, cara Calma lá Que eu acho que Não sei se vai dar voo isso aí É, olha só Eu acho que vai ter que consertar Motor e lataria aqui É, quando eu fui consertar Isso aí uma vez Saiu por... 1.800 Ah, teu saiu barato, mano Eu tô querendo saber Quanto é que isso aqui vai sair, só Cara Provavelmente vai ser a mesma Não, eu acho que vai ser Um pouquinho mais caro Mas eu acho que esse barato Não vai sair muito longe Desse valor não, tá? Ah, não vai ser muito longe não Mas, ó O mecânico já tá vindo, beleza? Show Pelo menos isso Já salva O mecânico tá aqui perto Tá aqui pertinho Ah, ainda bem que o cara Não tava no evento, né, mano? Meu Deus Senão eu já ia só ficar 30 anos esperando É, verdade Aí você só tem essa caminhonete aí? Ah, atualmente sim, cara Acabei de vender Eu tava com um gol Vendi ele agora Da hora, mano Ô, você não quer comprar um chevette, não? Pô, seriamente não, mano Eu tô agora guardando uma grana E ver se arranjo alguém Vendendo um Subaru das antigas Entendi, mano Entendi Eu queria comprar um corsa Eu vou vender o chevette E comprar um cossinha Pra fazer um projetinho dele Mas o chevette Tu vende rápido, tá, mano? Pior que tu vende rapidinho É, eu vou tentar Olha ele aí Opa, bom? Ô, mec Certo? Opa Qual que é o caramba? Os dois, mec Assim Mas pediram o guincho, ó Então, o guincho É pra caminhonete O guincho é pra esse aqui, mano Tá, então deixa eu fazer uma pergunta Vamos lá Tem pneu furado? Cara, tem carro não ligando, mano Não, pneu furado, tem? Não, pneu furado não Furo no bloco? Pior que eu não sei Mecânico, você não tem ideia O acidente foi feito, tá? Somente É que assim É, regra da mecânica agora Só um minutinho, meu irmão Rapidão É porque tem um carro capotado ali dentro da conta Eu queria ver se você consegue capotar ali pra mim Já vou lá pra tu, peraí Viu? É, regra nova da mecânica A gente não pode guinchar Se não tiver com pneu furado Ou furo no bloco Como é que a gente olha se tá com furo no bloco? Você vai abrir o capô e vai tá lá Ou vai tá pistão quebrado Ou vai tá biala quebrado Um dos dois Abre aí pra nós Posso falar só um pouquinho? Peraí, deixa eu entrar isso aí Eu pensava que o golzinho tinha dormido ali Tinha parado pra descansar mesmo, cara Ele ficou também? Como? O Chivete bifou? Não, o Chivete tá ligando ainda Olha, não tem Então só posso fazer a gambiarra Vou fazer aqui pra tu já Pô, mas a gambiarra já salva É, salva, salva O Chivete não parou então Não vai precisar fazer nele Olha, até então Não, não tá fumaçando nem nada Eu vou levar ele na oficina agora É, eu vou jogar esse aqui também Então, aí eu e ele A gente vai dividir O pagamento aí Não, fechou esse aqui Se ele já tá ligando É lá dentro, maninho Eu só vou parar o caminhão no B Que eu li e já chego lá Daí a gente divide lá, mano Aqui, esse aqui Eu já de boa, mano Foi baratinho de volta Ah, ele já fez aí Já o... É, já dá pra ligar o carro já Ah, então vamos lá Na mecânica lá Vamos ver Nossa, eu poderia dar a fuga desse cara Pra não pagar o conceito, né? Mas, mano Palavra de homem, cara Tem que ser homem E assumir aí os seus erros, tá? Ó, tá vindo aqui atrás Tá acompanhando Ó, tá vindo aqui atrás Ó, tá vindo aqui atrás Chegamos, agora sim, cara Vou até abrir aqui O capô do chevette aqui Cara, as tunagens aí Que os caras fazem Full map, estética Tudo dá mais de 100 mil, velho Opa Opa Pode ser o chevette primeiro Então, a senhora pode ver pra mim Se o motor tá muito danificado É, mano Pra te ajudar ali, cara Nem se preocupa com o valor Dali na minha, tá? Deixa que eu faço full ela, mano Ah, mano Beleza, beleza Te salvar, cara Eu já tive na situação De tá só com 9 mil na conta E dar merda, mano Pois é, mano Valeu mesmo, cara Tô ralando aí duro Por isso que eu comprei a parati Pra levar leite, cara Que tá um sofrimento com esse chevette Aham, não Chevette, cara Pra fazer essas dragas É complicado, mano Pois é Não, mas Desculpa mesmo, mano Pelo acidente Não, tranquilo Tranquilo, mano Pronto? É pra você Isso, o chevette é meu Ah, ela deu a geral Não perca que eu sou criar geral Mas tudo bem, né? Ah, é Pronto Você tá muito ocupado, cara Você vai poder me ajudar lá? Consigo sim, mano De bot Pode ir lá direto pra lá, mano Ok, ok Eu vou Qual estacionamento? É... Da praça Da praça O do lado da ponte? Aquele mais próximo da área de emprego? Não, o que é dentro do beco Que tem que entrar no beco e tal, entendeu? Deixa eu ver aqui Só um minuto Tá, eu acho que achei aqui Vou marquei aqui Se não qualquer coisa Pera aí, mano Deixa eu passar meu contato pra ti Acho que eu consigo passar aqui Pera aí É, deu ruim Eu tô sem celular Deu ruim Pera aí Opa, pode cobrar aqui É, vamos lá logo Vou esperar aqui Mano, o cara é muito gente boa, tá? Não deixou pagar aí o conserto, tá? O cara é muito tranquilo, mano Acho que agora foi Da hora Tá certo, né? Tá certo Oi, complicado, hein? Sai da oficina e já leva um tapinha na bunda É, você viu, mano? O cara mó vacilão, velho Tá ali na consul, né? Isso, na consicinária Aí vamos fazer o seguinte, cara É, eu vou passar no mercado Vou comprar um celular E aí você me passa o seu contato? Passo sim, mano Qualquer coisa aí a gente faz aí uns empregos legais aí juntos Fechou, mano Pode ser, pode Mandei uma mensagem Mandei também Você recebeu? Recebi Então é isso, mano Valeu aí Quer dizer Fechou, mano Valeu Quer dizer, desculpa aí pelo ocorrido E é isso, mano Valeu, valeu Boa, cara, ó Problema resolvido Tá vendo como tem que resolver as coisas no diálogo, pessoal? É assim, mano Agora eu vou fazer o seguinte Vamos tirar leite da vaca Pra ganhar mais um dinheiro Que, mano Perdi muito agora, tá? Tive que consertar o chevette O cara foi batendo na minha traseira Depois eu fui batendo no poste Porque o chevette não tinha freio, tá? Agora, mano Ó, a Paraty tá com o tec cheio Acho que dá pra gente fazer essa paradinha aí, hein? Vamos lá pegar o emprego de leiteiro E partir pras vacas Ou a gente pode ir no encontro, né? Mano, não, cara Vamos tirar férias, cara Vamos cuidar da gente, ó São o que? Dez horas da noite, cara Vou trabalhar agora não, mano Eu vou ir no encontro Eu tô de Paraty Quase Quase eu bater de novo, mano Aí ia ser o roteiro Aí ele ia ter que pagar agora, velho Porque, mano Eu tava no meu lugar Eu ia entrar E aí ele passou com tudo, velho Vamos lá no encontro Tô chegando, pessoal Lá no encontro, tá, velho? Já vi muitos carros Passando por aqui Muitos carrões, tá, velho? Nossa senhora Chega lá como de paradoxo Que é a primeira vez Chegando aqui no encontro de Paraty, tá? E vamos ver quais são os carros que tem lá Vamos ver como é que tá o evento também, né, velho? Não é só ver carro que a gente quer Nossa, tá terminando? Ah, não É aqui, ó É aqui que acontece o show Nossa, olha o tanto de carro, velho Caraca, mano O maior encontro que eu já vi, velho Para a minha Paraty aqui mesmo E é isso, mano Vamos interagir com a galera Nossa, cara Olha Tá de noite Tem GTR R35 Tem Supra Mais GTR aqui, cara Mais Supra Chevetão aqui Com o capô aberto Ferrar Nossa, velho Ó, a primeira vez que eu vi aqui Ferrar não É isso É isso E eu no meio das duas Tentando separar Olha o baile ali, velho No paredão, velho Do gol Beijo Caminhão É muito graça Vamos colar aqui nos grupinhos aqui, ó Chegou os caras da polícia Na hora que eu pisei Dando texto Cara em cima de carro, mano Gol quebrado aqui Olha só Só que tá muito escuro, velho Da hora demais, mano Olha só, cara Essa caravan aqui, velho Da hora demais Mano Fico impressionado aqui com os carros, tá? Olha isso, cara Pô, quem que tá com essa buzina do caralho, pô? Oi? Juro, porra Você tá ouvindo não Buzina de polícia? Eu tô ouvindo buzina de polícia também Deixa aquele desgraçado O caminho ali, pô Nossa, eu tô com ódio Você também Tem um revólver Não faz isso, não É, pessoal Esse é o encontro, tá? Eu percebi que Quando a gente vem nos encontros A moral ali Que tá no cantalí Ele reseta, tá, velho Então, mano Não dá pra gente ficar aqui Até ter pelo menos uns 25 de moral Pra colocar de turbina No nosso carro, tá, velho Eu vou fazer isso depois, tá? Vamos tirar leite da vaca mesmo, tá, pessoal? Acho que eu vou ter Mano, acho que eu vou ter que Turbinar essa Paraty Pra gente conseguir chegar lá E voltar mais rápido, tá? E, pessoal Pegamos a estrada aqui, mano De Paraty Olha só que carro Cara, eu não sei, mano Eu gosto de carro antigo, velho E olha só a suspensão dela Como trabalha Tá muito realística Essa física aqui, tá, velho Gostei demais aqui, mano E é isso Tamar 160 aqui no meio da rodovia Tamo indo lá No Walmart Comprar baldes vazios Comprar papelão Pra gente fazer o leite, tá, velho Vender o leite O leite que a gente Tirar da vaca, tá, velho Vamos embora Que a Paraty Tá pegando Eita, meu Deus do céu Que susto, cara Esses caras Tem que buzinar antes, velho Pô, assim dá não, cara Complicado demais Só acontece ascendente Porque os caras querem, velho Vamos desligar esse farol Pra não comer bateria E vamos embora Que a PRF Tá logo ali na frente Fazendo blitz, tá? Ainda bem que eu tô de boa Ó, tem um carro da PRF Que eu vi, viu Vambora Ó lá, lá na frente É blitz, mano Nossa Ih Alguém se ferrou, tá? Alguém se ferrou mesmo, tá? Logo dois, mano Nossa, olha Caraca, velho Olha Se eu tivesse Fazendo entregas ilegais, mano Eu tava Tava na cadeia Uma hora dessa, velho Por isso que não é bom, pessoal Tem que tomar muito cuidado Aquele cara ali Eu tenho certeza Que ele tá ferradinho, tá, velho Tem certeza, mano Espero que a polícia Não vier atrás de mim Tá, que ela achou suspeito Eu acho Eu freiei, né Quando eu vi Ela pode ter achado suspeito E se ela tiver vindo atrás de mim, mano Ela viu tudo isso aqui Que eu acabei de fazer, tá, velho Que é uma infração de trânsito, tá? Eita, o que é isso? Larva Balde vazio, cara Pô, vamos pegar esse balde vazio aqui, então Nove balde É, mano Já pegamos nove baldes vazios Vou pegar o quê? Vou pegar umas 36 27 baldes aqui Pra formar 36, tá? Agora eu vou pegar papelão aqui Duas vezes 36, tá? E dá no total 96 papelão É isso mesmo Creio eu que a conta tá certa, tá? Qual é a minha paratinha agora? Essa daqui, né? Caraca, mano O cara pegou a paratinha preta Da mesma da minha, velho Vambora, então Vamos voltar Eu vou voltar aqui como? Aproveitei que não tá passando Nenhuma polícia Vambora Eu vou aqui pela faixa da direita, tá? Porque a faixa da direita É a faixa dos carros mais lentos Então, mano Se alguém vier com alta velocidade Vai ter que vir pela faixa da esquerda, tá? Cheguei aqui, mano Pra tirar leite da vaca E, cara Vamos ver aí como é que funciona, tá? Cadê as vacas? Ué Ué Não tem vaca aqui, não? Mas beleza, então Vou pegar aqui a roupa do leiteiro E vamos tirar leite da vaca invisível, tá, pessoal? Você que tá vendendo a paratinha ou não? Ah, não, mano Acabei de comprar ela Mas eu tô vendendo um Chevette Ah, entendeu? Quanto você pede? Cara, 25 mil é sua Tá, originalzinha Ela na loja é 29, tá? Entendeu, mano Ó, foda que eu já comprei aqueles dois carros ali Se não até comprar o Chevette Porque o Chevette é top, né? Fala aí É, então Muito top, cara Original 185 na rodovia, cara Muito da hora Que isso Anda muito Anda, mano Mas tamo junto, hein, mano Vou deixar você trabalhar aí Beleza Mas qualquer coisa Se você se interessar, cara Quer pegar meu contato aí, não? Foda que eu já tô com dois, cara Se não até pegar, mano Vou entender Se eu ver alguém precisando aí Ah, tá bom, então Eita Foi mal, foi mal, foi mal Se alguém precisar, não chegue É 25, né? Original Isso, 25, original Tranquilo Valeu Valeu Ih, é isso, mano Ah, vocês já não tão enxergando vaca? Mas era pra ter vaca aqui atrás de mim Mas não tem, por enquanto, tá, velho Mas vamos fazer esse trabalho aqui E depois eu volto com vocês É isso, pessoal Coletei aqui, mano Exatamente 24 baldes de leite, tá, velho Agora a gente vai lá processar, tá, velho Enquanto dá 20 minutos E aí eu volto e tento pegar mais, tá, velho Vamos ver se vai dar certo essa ideia aí E, cara Olha só Vou até mostrar pra vocês Chevette Com as 24 baldes de leite Já lotava, tá, velho Agora vamos ver aqui, ó Nossa Mano, ainda tem Ainda temos o quê? 17 quilos ainda de espaço, tá, velho Cabe ainda bastante leite, tá, velho A gente consegue levar ainda uns 100 baldes ou mais, tá Uns 80 baldes de leite ainda pra vender, tá, velho Ou seja, que a Paraty realmente dá futuro esse trabalho aqui, tá, mano A Paraty vai facilitar nossa vida E a gente não vai ser preso igual entregas ilegais E a gente vai receber quase o mesmo, tá Uns 4 mil Só que vai demorar mais Mas vai ser uns 4 mil aí, tá, velho Mas vai ser trabalho honesto e trabalho limpo, tá E dinheiro limpo Cheguei aqui onde processa leite Mano, não tem ninguém, cara Nossa Que bom também, né Que aí eu faço as coisas em paz Então vamos lá Vamos tirar as paradinhas aqui do porta-mala E é isso Tô processando aqui o leite, tá, velho Olha só Quer dizer, encaixotando ele Processando e encaixotando É esse processo aí E tem mais leite ali no chão, cara Deixa eu processar logo aqui pra eu ir pegar logo Porque eu tô vendo que tem gente por ali, ó Vou pegar logo aqui, cara Antes que alguém venha e roube primeiro Beleza Só mais duas vezes aqui E aí acabou meus baldes de leite Aí eu vou ter que tirar mais, tá Ok, última vez E aí, mano A gente vai tirar mais leite da vaquinha Aí já vamos guardar aqui as caixas de leite, tá Que a gente conseguiu Depositar 24 caixas de leite Agora temos mais 15 baldes vazio Vamos ver se vai dar pra gente Nossa, teria que arrumar mais baldes vazio, né, velho Mais uns Uns 9 baldes vazio, pessoal Vou perguntar se alguém vai ter, tá Mas enquanto isso Eu tô aqui com 48 caixas de leite na minha parati Agora vamos lá esperar o tempo De tirar mais leite da vaquinha Então é isso, pessoal Cheguei aqui, mano Onde a gente tira leite da vaquinha E falta quanto tempo? Falta 9 minutos É isso mesmo Opa, você tem balde vazio sobrando aí? Será que não, meu filho Ah Entendi, mano Tranquilo Valeu Alguém aí tem balde vazio sobrando É isso, pessoal Já deu a lima nos 20 minutos Já comecei aqui Já tô na metade do trabalho, tá, velho E quando eu terminar aqui Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz E vamos ver quantas caixas de leite Eu vou conseguir carregar nessa parati, tá, velho Então eu já volto É isso, pessoal Partiu lá coletar os leites, tá, velho E eu tô seguindo aqui dois caras, tá E, mano Vamos em comboio lá Processar os leites Aqui é os leiteiros Trabalhando mais que tudo, tá, velho Chega que eu tô com dor das costas aqui Tanto na cadeira Tenho certeza que o personagem também tá com dor nas costas, mano Tanto ficar abaixado lá Mas é isso, ó Vamos ultrapassar aqui uma parati branca, tá, velho Eu acho muito Não, parati não Caravan Olha só Ultrapassamos aqui Ó Muito da hora, tá Tá lá atrás, ó Ficou pra trás a caravan, tá E é isso, mano Respeita a parati Agora vamos ultrapassar aquele caminhão Eita A parati me ultrapassou de volta, velho Eu não acredito não, mano Foi embora Pego mais não, cara Nossa, velho Tenho que tunar essa minha parati, velho Quer dizer, a caravan foi embora Pego mais não, cara Tenho que tunar meu carro, velho Olha, eu não consigo mais buscar Meu Deus Ó, eu tô buscando aqui o caminhão, tá Vou chegando aqui perto do caminhão Vou fazer aqui a curva tranquila aqui, ó Pra conseguir alcançar ele Ah, mano Acabou aqui Ô, mas Tô me sentindo na corrida agora, tá, velho Querendo ou não, me sentindo na corrida Agora vamos entrar aqui Ó Eita a fumaceira do caminhão Meu Deus Caraca Aqui tem um monte de gente aqui processando os leites também, tá, velho Então vamos lá Acho que só vai dar pra processar duas vezes, tá, velho É, mano Quando aumentasse o nível, devia aumentar aqui também, né, mano A velocidade 24 baldes, tá Opa, por reto, viado Nem cheio de pouquinho É, pouca coisinha, mano Mas deve aumentar O cara pega um montão de leite pra ficar ao mesmo tempo É, pois é Aí, imagina, porra Imagina você que é F1000 ainda, viado Podemos voar pro caralho Eu acho que eu passo uns 10 minutos aqui, mano É louco A Cisnei já quer roubar o carro do cara Opa Eu tô precisando de mais 3 baldes de leite Alguém aí não tem não, sobrando Tu vai aceitar meu leitinho se eu te der, mano? Eu vou fazer aqui, se sobrar Vou te dar meu leitinho Lá ele Ih, já quer dar o leite Lá ele, lá ele Não, mas tu vai querer meu leite ou não? Cara, vou querer ter o leite da vaca, entendeu? Que tu tirou lá na vaca, lá É do que aquela vaca tem chifre, né, mano? Eu quero o leite, seu leitinho Mandei Quer ele te dar o leite Ah, cara, valeu, mano Tá vendo? Ele me deu o leite dele Eu quero o seu leitinho Tinha que falar Eu quero o seu leitinho Pra vocês se escondem O que você acha? O que acontece Se eu, por acaso Roubar alguma coisa de alguém Que tá no chão? Aí a pessoa te mata de porrada Sabia? Ah, é você? Ah, não Não, era só pra me perguntar mesmo Ah, então foi você que Eu ultrapassei E depois E depois ultrapassou de volta Não foi ali na BR Pô, que eu tava vendo Tava vendo o celular em Nárnia Aí eu tava correndo muito Pra não bater o carro Ah, entendi Aí eu pensei Nossa, aparate Tô ultrapassando a aparate Aí quando eu pensei Que não Lá vem a aparate Passando com tudo Caravan, cara É, caravan Meu Deus do céu O que é que eu tô falando? Eita, pô Meu carro tá forte Não vai ver Pois é Original Tá, tá Comprei agora Vim em primeira viagem com ela aqui Vamos trabalhar aí Vou lá, pessoal Valeu É isso, mano Agora vamos vender, né? É isso, pessoal Um dia longo de trabalho Nossa, eu dei todo aqui no GTA, tá, véi? Eu cheguei aqui de manhãzinha E o que já escureceu já, tá, véi? Agora vamos lá vender os leitos E vamos ver quanto que eu vou ganhar nessa vida É isso, pessoal Já vendei aqui dois packs, tá, véi? Agora, ó Vou vender mais um Mais outro Então, ó O total eu já fiz, pessoal 2.400, tá? E agora Agora vamos ter que buscar mais ali no carro Calma aí Agora 3.000 3.600 4.200 4.000 Ah, mano É Pelo visto já acabou E a gente conseguiu fazer no máximo 4.000, tá, pessoal? É, 4.200 mesmo Eu tava devendo 8 Porque eu coloquei gasolina no carro E eu só tinha 42 conto E aí ficou devendo 8, tá, véi? E agora tá ali 4.200 menos 8 Fica 4.192 Então, pessoal A viagem com a Paraty nos vendeu 4.000, tá, véi? Mas demorou muito Demorou muito mesmo, tá, véi? Mas é isso, pessoal Comprei a Paraty Trabalhei aqui com ela Consegui ali 4.000, tá, véi? Agora eu vou guardar esse dinheiro Mas eu já vou encerrando o vídeo por aqui Se você gostou Vai deixando seu like, cara E... E agora? Qual o próximo carro que eu devo comprar? Devo comprar o quê? Um Cossa? Devo realmente vender o Chevette? E aí, mano? Depende tudo de vocês agora, tá? Então é isso Até o próximo vídeo Se você gostou Tamo junto E até o próximo, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho